Então essa é a raiz de bardana, ela vem embrulhada da quitanda onde eu comprei. Eu comprei numa quitanda que tem produtos especializados para culinária japonesa. Então a gente vai abrir e preparar o quanto a gente precisa usar. Bom, então essa série de educação fitoterápica na verdade é um desejo da gente comer de forma mais nutritiva e também utilizar os conhecimentos ancestrais para um uso cotidiano fácil, de fácil acesso, de fácil compreensão. Então agora nós vamos utilizar um descascador ou mesmo uma faquinha. A gente consegue descascar ela é molinha apenas raspando. Eu prefiro usar um descascador porque é mais rápido, mas a gente usa pouca força porque a casquinha é realmente muito macia, muito fácil de tirar. Você pode cortar tamanhos menores porque ele é comprido. Prontinho. Então ela já está descascada, eu posso cortar para facilitar ou posso fatiar ela inteira. Eu vou tirar as pontas, você pode fatiar usando uma faca de fio liso ou eu vou usar uma de serrinha também. Eu vou cortar o meio porque ele é grande e vou preparar todos eles. Então você começa a fatiar na diagonal. final. Ele não é difícil, apenas tente dar um formato homogêneo. Esse é um jeito oriental de preparar a bardana que eles chamam de engobô. Depois você vai pegar de dois em dois e vai fatiar novamente o mais fino que puder. Depois você vai conferir a lista de nutrientes e os benefícios da bardana. eu vou colocar no final do vídeo para você ver. Então a proposta é que nós possamos inserir no nosso dia a dia, no alimento da nossa família, o nosso próprio alimento, coisas que realmente supram o equilíbrio do nosso organismo, que ajudem no equilíbrio e no reequilíbrio, porque muitas vezes as pessoas fazem uso de remédio, de medicação e alimentação fitoterápica, nesse sentido, dos chás, das tinturas e da própria ingestão dos alimentos, da medicina preventiva, das ervas medicinais. Porque a diferença entre erva medicinal e fitoterapia é que a fitoterapia passa pela transformação dos princípios ativos. que são aproveitados das plantas de forma manipulada, de forma transformada, e a erva não, ela é diretamente... foi apenas um... porque nós possamos geridos. attorneys eapos vão escolarjak da água, não é direitましょう, ambos os quando a geriu aателей, quais são a forma Boss 1? as pessoas da Ctrl aизão 4, não é direitória, do fim de hoje, não é direitório, isso sabe razo de isso além de ficarmos aumentado, eles podem ir empolícicos por todos os bodies são segmentados, 20 segundos as pessoas fracais небẳa eiros materiais que Mandinham é que usáuldige em Alho do mundo e Asuna. 25 segundos Pelo Zika junta, importantes respeito comoeadicos em, Essa receita que eu tô preparando ela é agridoce, então eu vou utilizar um pouquinho de demerara depois. Coloquei um meio dente de alho em duas colheres de sopa rasas de azeite, daí colocam a bargana, ela já tá um pouquinho mais escurinha né, porque enquanto a gente vai cortando ela vai escurecendo, ela era bem branquinha né, vai misturando, de vez em quando, uns dois minutinhos, já tá um cheirinho gostoso. Dou sim, já tô indo, então eu vou colocar uma colher, uma ponta de colher de demerara, e vou colocar um pouquinho do shoyu, vai fazer esse barulho gostoso né, vou deixar apenas um minutinho e já vou desligar o fogo. Então eu vou colocar no pratinho, ela já preparada, esse brilho é do azeite, do açúcar demerara, porque é uma receita agridoce. Fica um aspecto altamente apetitoso. Tchau. 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 Tchau.